Aqui vem só, gravando o Fabinho Vasco, eliminatório do torneio, direto aqui do Recanto Santanês número um, badarronha, é o setor manjolo. Se quiser falar alguma coisa, acompanhar o Júlio, tá lá, faz isso, tá? Estamos juntos, aqui não tem nada, estamos juntos, tá? É o canal do Senuquê do Recanto, direto com o setor manjolo, é o badarronha, aqui, é o badarronha. Se quiser comer alguma coisa, lá pega lá dentro, vai ser. É o badarronha. Riba do Gás, 3357, 7603. Aí é feio. Riba do Gás, na Samba Baia. É, gente da gente, é isso, Riba. Esse é o Riba do Gás, da Samba Baia, ao vivo aqui do setor manjolo. É o canal Senuquê do Recanto, gravando, ao vivo. Aí, pessoal, gente da gente. Isso, gente da gente. Esse é o Riba do Gás. Falou direito, falou bem, falou bom. Não, 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 não tô fazendo live, não, tô só gravando. Se tiver uma final, vou ver se eu consigo fazer live daqui. Eu tenho um molde daqui, se eu consigo... Se tiver bom, hein? Vou fazer as três final, qualquer coisa, vou tentar fazer uma live. Vou ver se eu consigo terminar pra fazer live, tá? Se conseguir, eu faço a live. Cadê a escola, não ficou? Cadê a escola? Cadê a escola? Cadê a escola? não preciso saber, só acompanhar é quem que joga agora? eu fui pra última, véi tu vai jogar a última, é tu? é que tu ganhou tu ganhou, é mas tu aí ganhou eu tava gravando de novo eu vou tudo daqui agora canal Siluquinha do Recanto direto na avenida, moz jolo, avenida, cê toma jolo aqui, cê toma jolo, né? é, cê toma jolo aqui, ou tu não é daqui? hã? tu é daqui? tô aqui, eu moro aqui cê toma jolo cê toma jolo aqui eu tomo jolo? cê toma jolo lugar não, jolo, que não tô perguntando o nome do lugar aqui, cê toma jolo é, não sei o nome qual é teu nome? seu nome é? seu nome é Eduardo Eduardo viu seu nosso Eduardo tá na próxima tá na próxima, hein? é o canal Siluquinha do Recanto direto, cê toma jolo é o canal Siluquinha do Recanto direto, cê toma jolo porque a gente vai ficar convosco tem que Zieluquinha do Recanto direto, cê toma jolo tá no meu avião, sei o nome é do cê tem que casar eu vi uma vida, mozada, não sei o nome é do cê tem que casar no meu avião, sei o nome é do cê tem que casar no meu avião Prontesta, joga em jogo Ainda voltou Jogou muito, jogou bem, jogou muito O que não dá o sinuquinha do recanto? Ô capricho Passou, primeira fase Aí eu bato aqui